A primeira amostra cultural Cantos e Encantos do Sul do Maranhão, sem dúvida, vai ficar para a história. Uma vez que visa fomentar, principalmente, os cantores locais. Uma vez que eles foram mais impactados em relação à pandemia. Dessa forma, essa amostra, ela vai reforçar o talento dos nossos cantores. A FECOIMP, ela visa a parte econômica, trazendo as indústrias e o comércio, mas não deixou de lado a nossa cultura. Esse patrocínio foi realizado através de uma parceria com o governo do Estado do Maranhão. Dessa forma, a Equatorial conseguiu proporcionar para todos os imperatrizenses essa grande amostra que não tem deixado a desejar a qualquer outro cantor de todo o Estado do Maranhão.